Quem não conhece a perseguição implacável sofrida por Pepe Mujica e Nelson Mandela? Eles e o ex-presidente Lula cometeram o mesmo crime, defender a classe trabalhadora e os mais pobres, a independência nacional, a democracia. Lula declarou guerra contra a fome, a desigualdade social e o preconceito. Os poderosos não queriam de jeito algum que ele voltasse a ser presidente. Tampouco toleram a ideia de vê-lo novamente nas ruas, liderando a resistência contra as reformas antipopulares, o autoritarismo e a entrega do país. Para condená-lo e prendê-lo, manipularam o sistema de justiça, inventaram crimes inexistentes e nunca apresentaram provas. Rasgaram as leis e a Constituição para encarcerar um homem inocente. O principal autor dessas fraudes, o ex-juiz Sérgio Moro, foi premiado com o Ministério da Justiça do governo Bolsonaro. Não há mais dúvida. Lula é um preso político. Um refém do Estado brasileiro, para que o povo fique sem sua maior voz em defesa de seus direitos e de sua esperança de uma vida melhor. No dia 7 de abril, a prisão de Lula completará um ano. Levante sua voz contra essa injustiça. Não adianta tentar acabar, sabe quais as minhas ideias? Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeta de Dorteio e pelo dono de Dorteio. Participe dos atos da Jornada Lula Livre, de 7 a 10 de abril, em todas as principais cidades do Brasil e do mundo. Legenda Adriana Zanotto